Eita porra! Olá! Como é que está? Jornito Valdir, traficante! Tá, ok, e aí? E aí, meus caras, bem-vindos a notificação de GTA Grand Theft Auto... Tá, vamos ser mariquinhos chatos. Grand Theft Auto 3! Ou GTA 3 mais íntimos. Hum... Desculpa, eu fiquei dois dias sem postar, né? GTA 3. Vocês já estavam dando... ficando pirados da cabeça, já? Mas não, não, relaxa, relaxa... Oh crap! Claro overall Chachachachachachachet Realmente, eu pesquisei e... eu não vou poder, infelizmente... Ahhhhh... Eso esdoe! Levamos ao retorno, eu sou uma mãe, não uma conservadora. Na de novo, Min Hib Mutter, a minha monstrosidade... Minhas não... ...mãalhez, loja... É, vai ter que ser realmente rádio, vai da zica, é o que mais impede algumas pessoas de fazerem detor... É, não tem nada não, Let's Play de GTA em geral, qualquer coisa que envolva o Grand Theft Auto, é isso. O jogo em si não tem tanto problema, não são mais as músicas, e as pessoas sempre esquecem, pelo que eu tô percebendo. Agora eu posso deixar os rádios aqui que não vai tocar, né? Porque eu turno o som, b****. Mas e aí, como é que vocês estão? Eu comecei o Splinter Cell Blacklist agora, Eu vou fazer muitos vídeos de GTA 3, depois fazer muitos vídeos de Blacklist, Depois que fizer a Blacklist eu vou terminar no Max Payne, e continuar com o próximo GTA e por aí vai, ok? E algum jogo em específico que vocês queiram também, que eu jogue, não tem problema. Vai que nóis! B**** você, niga! Hum, esse chote... Hum, hum... Vou assuspeito ali. Eu vou fazer missão, vai. Adeus, Chunky Li Chong. Então tá bom. Chunky Li Chong está empurrando o Spank por alguma nova gang de Colômbia, ou Colorado, ou algo que eu não sei. Quem precisa de detalhes? Mas tá bom. Então eu fiquei... Aquela hora eu fiquei revirando a munição e a munição era atrás. em Chinatown. É território Triad. Trindade. Chinatown. Tchau. 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 Tchau이에요. Quem vai vir aqui? Quem vai vir aqui? Tira-lhe um bom sombra, como o sangue. Que? É você que está tirando de mim? Ai meu Deus. Eu sei lá. Vamos lá eliminar uns em mané. Vamos lá eliminar uns em mané. Não vou cantar a música não. 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 No deserto, você não pode lembrar seu nome. Melhor direcionário do mundo. Melhor rádio do planeta. Ai ai ai. Ok, não vamos brincar em serviço. O maluco lá. O maluco dentro da caixa. Ai ai. Qual a minha meta. Ainda aqui. Tu é bem? E aí pega o chinês. Não deixa eu ir embora não. O maluco. O maluco. O maluco. Ele tá fugindo. Merda. Merda. Fala do carro aí, Tira. Ele é burro e deu a volta no quarteirão. Para esse carro! Stop this car right now, sir. 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 Senhor. Hang! Não, vai não. Ah, não vai não. Vamos desligar essa parada aí, vai. Mas que... Coitado. Cara aí, mas que coisa. Paraquedas. Nesse carro. Polícia, ele não vai me prender, quer dizer? Que legal, né? Ok. Que diabos foi isso? Que legal a vida? Que outra missão você teria para mim, meu caro? Ah, os telefonemos. Assalto Barroforte. Não, não. Não, não. Não, não. Não. A gente vai ter time limit, provavelmente. Ah, eu tenho que fazer dano no carro. Seria bom pegar um carro mais potente, então. Ok. Preciso de um carro mais... Digamos assim, mais forçado. Tem que ter uma curva melhor, pelo amor de Deus. Então... Hum... Caminhão? Nah. Tem que ter um carro mais rápido. Acho que um taxi rola. Um carro mais rápido. Desse não vai ter! Vou pegar um carro mais rápido. Um carro mais rápido. Vamos! Querermos! Tem que ter um carro mais rápido. Esse carro vai ficar por tempo limitado, né? E tem que tirar um certo dano dele. Então, acho que vou tentar fazer ele bater em parede, tipo de cara assim. Vamo lá, qual deles que é? Ah, deve estar aqui na frente, quer ver? Aham. Tá fugindo? Tá fugindo. Vamo lá, vai. É o capaz do meu carro quebrar e o dele não. Isso! Vem, 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 vem. Ah, agora ficou sério. Isso aqui vai dar um dano... Meu Deus, não sei se eu consegui descontrolar, mas... Enfim, espero que isso aqui dê um dano bom no carro forte de merda. Volta aqui, bosta! Volta aqui, seu bosta! Volta, volta! Hang it! É que eu tô dando volta? Hehe! Eita, eita! Jesus, get out of my way! Ué? Eu tô sendo preso por bater o carro de... Tá bom. Sai, 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 sai. Nossa senhora! Eeeeeee! Vale de pasta! Ok. Ok, a polícia tá no meio da situação agora. Isso complica um pouco as coisas. Oh, f**k 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 f**k! Cadê o dinheiro? Ah, o dinheiro dá 3. Ah, meu Deus. Presumo que eu não possa perder o dinheiro, né? Se bem que, né, no jogo assim, não vai ter essa questão, eu acho. Ok, meu Deus do céu. Eu esqueci de pensar nessa música, meu Deus do céu. Ok, peraí, vou guardar o carro. O carro já não conseguiu para tirar o carro. Chega na boa. No Santiago, eu tenho a minha mão. Quando a gente pede, meu Deus do céu. Eu vou guardar o carro velho. Não, eu vou guardar o carro velho. Quero no carval, seu carro velho. Sério? É um carro velho! Um carro velho, você já deve guardar. Ah, eu tenho, oh, oh, meu Deus, ambulância descontrolada Uma rua sem saída aqui, ambulância louca batendo na parede, ah, meu Deus Informações, estraguei meu carro novo Ok, ok, tá, vamos fazer outra missão Ih, meu Deus, opa Ok, vamos fazer a missão do cara, do Jay, do Jota Pô, minha vida tá meio merda, como é que eu acho minha vida mesmo? Acho que ainda em casa salvando, né? Ah, deixa eu fazer isso Essas missões são tão rápidas, cara, que eu demoraria mais tempo indo pra casa Eita, ele foi me tocando ali Vamos ver qual é dessa Cadê? O melhor é que o telefone até treme Oh, desonesto, eita, missão O nome é Chox, Marty Chox Eu passei na fábrica do bicho e do gordo ao redor Eu tenho problemas de dinheiro, mas, ai, quem não, certo? Eu vou encontrar o meu gerador de bancos depois Ele é um maluco que continua subindo os pagamentos para que a gente possa cortar um pedaço Pegue meu carro, pegue ele e traga ele aqui Eu tenho um pouco de surpresa quando aquele sangue se despegue e despegue Medo Tadam Ela acha que eu levo pra ti O cara tá na esquina ali Será que eu devia ter um carro novo? Ah, acho que tem que pegar o carro dele Lá dentro, né? Ah, vida! Uhul! Olha só Eiii Onde corre? É no outro shift embaixo do Ender Bem longe do WASD Não sei o que ocorre nas setas, o que seria muito esquisito Achei de ter um despo E se alguém estivesse perguntando por que eu desliguei É porque não pode ter música no vídeo Sei lá, né? Tem gente que tem déficit de sol Fui rosto Mas cara, minha cabeça quase explodiu quando eu joguei GTA 3 pela primeira vez Era muito tenso Era muito absurdo pra mim na época Eu jogava naquelas videomanias, sabe? Pagava de 5 a 2 horas, sabe? Era muito louco, cara Ficava jogando GTA 2 no APC, travando Pra poder passar a vontade de jogar GTA 3 Nossa, é, GTA 3 Nossa, cara Tempos difíceis, tempos difíceis Mas era massa, jogava também Dragon Ball Budokai Budokai tem Não, jogava só Budokai 3 só Dragon Ball Budokai 3 Acho que era isso Dragon Ball Z Budokai 3 Vai lá, vai Eu acho que você vai fazer o barulho de Concentral dentro Tem que mostrar o cara fazendo todo o percurso É Deixa o carrão no esmagador para esconder Ah, é, acho que eu sei onde que é o esmagador Ah, tá marcado o mapa Muito pequeno esses botãozinhos aqui Caralho Eu poderia explodir, né? Realmente, cara Se a pessoa fazer um crime, a melhor coisa que ela pode fazer é levar o carro para esses recicláveis de carros aí Que amassam tudo Não tem como restaurar nada, cara Queimar até que tem Entendeu? Agora se eu sei esmagar o carro Um cubinho de ferro não dá Não sei Acho que eu tinha uma coisa que vai ter Ah, esse negócio é tipo tijolo puro Aí Após uma carro explodir Só porque existe Só porque encostou nesse negócio O que que eu faço com esse dinheiro todo mesmo? Acho que é só eu Ai meu Deus Precisa comprar arma Ah, tchau carrinho Foi bom andar com você Um tiro em baixo Ai Ah Vai chocar Não Como é que eu olhava para trás mesmo? Isso Ok, vou olhar Então vocês compravam comigo Eu fiz no Skyrim De brincadeira O pessoal ficou bravo, cara Acho que não era para eu Não era para eu ter virado a câmera Nossa, era só zoação Sabe? Como se fosse Zoação Nada certo Mas bem Enfim Ah Que carro que eu pego hoje? Acho que vou pegar aquele de novo É o básico de carro E é bom É uma atração boa Aquela é muito rápida Melhor jeito de correr mais rápido De ficar pulando Subir no GTA 3 Melhor coisa que você faz Vai liberar a segunda cidade Depois Já tem uns carros especiais Os GTA 3 Os bugs Os easter eggs Tem muita coisa O jogo ainda em si Para a gente ver Vamos ver se a gente consegue cobrir Pelo menos Bastante coisa Pelo menos as missões bem certinhas Ai Se encerrar Peppa 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 De novo nao O carro vai ficar inteirinho Não vai ter um machucado Machucado Me dane Como você está? Meu nome é Enrico Balboa. Este é o meu território. Rei Gato de Talamba. Autoriza... do Cipriani. Oh! Este é o cara que eu te contava. Escute, este cara não é italiano e não é mecânico, mas ele pode ter as coisas fechadas. Este é o copo de Pops, Tony Cipriani. Ei, eu sou Tony Cipriani. Takem-e para casa e resta-lo na mesma marca. Ok. Agora escuta-me. Estou planejando um trabalho que precisa de um bom motorista, então desce por algum tempo depois, ok? Ok, filho. Desce-me para a lavoura na Chinatown primeiro. Eu tenho um pouco de negócio para cuidar. Essas mulheres de washer estão pagando seu dinheiro de proteção. E veja o carro. Joey só fixa este peito. Então não faça mal, ok? Vamos lá. Vamos tentar correr e não quebrar o carro. Trago consigo? Vamos lá. Precisa atenção no trânsito. Oh, rapazão. O cara do carro corre. Olha lá. Estou indo para a chave. Estou indo para o carro. Estou indo para o carro. Este não é uma chamada social. Estou indo para o meu corpo. E o primeiro que está indo para a chave. Estou indo para a chave. Estou indo para o carro. Estou indo para o carro. Estou indo para a chave. Não vá para a chave. Estou indo para a chave. Estou indo para a chave. Estou indo para a chave. Vai me fora com ele, filho. Mas vai lá querendo matar dois caras com um taquinho de beisebol. Tem que ir com o pacote, velho! Tem que ir com arma no mínimo, mesmo que você não use, esteja lá! Caso de emergência, nunca se sabe! Acho que vou deixar esse maluco na casa dele, né? Oh, rapaz! Ah, madafaca! Really? Clássico essa saída na GTA, acho que esse cara não mudou de sacanagem, acho que até no 5 vai ter isso, cara! Esse carro tem um negócio aqui, vamos ver, se eu não me engano... Não, isso não é carro de mafia! Carro de mafia, carro de mafia! Carro de mafia, carro de mafia! Vamo o carro de mafia, carro de mafia! Vamo o carro de mafia, carro de mafia! Carro de mafia, carro de mafia! Carro de mafia, carro de mafia! Carro de mafia! Muita verdade? Fala sério! Não! Não! Pode custar! Coitado. Olha lá. Que bosta. Ah, mais um. Peguei 3 só até agora. Vou pegar tipo 10. Que estresse. Cada vez que eu viro esquina tem um carro. Nossa, matei a mulher no canto ali. Não, não era pra matar esse cara. Coitado. Tinha família, filhos. Certeza. Matei os caras da mafia pelo menos. Novo recorde. Sendo que ninguém mais fez. Então eu fiz recorde. Porque sim. Eita. Muito legal esse cara. Tchau.